Nossa, que fim de feira o governo do Jair Bolsonaro, não? Ele foi embora para os Estados Unidos, vai gozar férias lá. Está dando a impressão que está fazendo de birra para não passar a faixa para o Lula, que está fugindo, indo embora. Eu não quero Bolsonaro, não quero Lula, não quero ninguém desses caras. Não me encanto com político. Não sou a político, sou a partidário. Mas eu queria um presidente honesto, competente, que transmitisse credibilidade. Não encontrei nenhum e nenhum desses senhores me representa. Mas dá a impressão que ele abandonou tudo e está indo embora. Fico pensando os caras que estão em frente ao quartel, achando que o Bolsonaro vai fazer uma revolução aí. É, não vai, claro que vai, mas tem gente que acha. Um outro dirá, não estamos fazendo isso pelo Bolsonaro. Nós estamos fazendo isso contra o Lula, que se dane o Bolsonaro. Duvido. Todos são eleitores do Jair Bolsonaro ali. Todos gostariam dele na presidência. Eu não gostaria de nenhum deles. Vida que segue e pobre Brasil. Tenho medo do futuro, assim como estava com medo da tua situação. Até mais.